Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, Sra. Presidente, ao longo dos tempos nós estamos percebendo que o Governo e esta maioria está disponível para destruir o Estado Social e agora percebemos que está também disponível para destruir o Estado de Direito. Srs. Deputados, a única coisa que está aqui em causa é o cumprimento da lei. Não há possibilidade de ultrapassar o problema que nós estamos a ter neste momento se não for o cumprimento da lei. E não é apenas o Partido Socialista que o está a dizer, ou hoje aqui também as bancadas da esquerda, à esquerda, do PS, que também apresentam os seus projetos de resolução. São as várias decisões nos tribunais. É a Provedoria de Justiça, é a Procuradoria-Geral da República. E, Srs. Deputados do CDS e do PSD, entendam-nos, mesmo em momentos de crise não há nada que justifique a falta de dignidade das pessoas. E o que os senhores estão a fazer é, mais uma vez, noutro setor e com outras pessoas, darem uma machadade na sua dignidade. Porque é disto que nós estamos a falar. Há pessoas que não têm direito, não conseguem aceder neste momento aos tribunais. E, por isso, não vão interpor ações. E se os senhores persistirem em pagar apenas àqueles que já têm indecisão no tribunal, é mais um erro clamoroso, é mais uma teimosia e é mais um bloqueio e desrespeito pelas pessoas deste Ministério da Educação e deste Governo.